Em Israel tem muitas ovelhas, então no verão aparecem aquelas nuvens de moscas, especialmente a chamada mosca nasal, entra pelo nariz, imagine a dor, a sensação desconfortável que as ovelhas devem sentir. Essas moscas ficam doando ao redor do rebanho, tentando depositar seus ovos ali, na mucosa nasal das ovelhas, daí ali os ovos chocam, né? E depois de alguns dias surgem as larvas dessas moscas, que penetram mais a fundo na cavidade nasal e se deslocam para o interior da cabeça da ovelha, em direção ao cérebro. E daí, tá vendo aqui? Daí tem aqui o ciclo, daí os ovos chocam, daí saem as larvas, daí se alozam no cérebro, comem, e comem, destroem o cérebro da ovelha, daí amadurecem, saem e formam uma nova mosca. Tá, irmãos? Eu estou falando isso e eu vou aplicar logo, logo o significado disso. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Os resultados, os resultados vão de irritação, doenças e até mesmo morte. As larvas dessas moscas se alimentam do cérebro das ovelhas, eles comem o cérebro das ovelhas. Quando entram no cérebro das ovelhas, através do nariz, através dos ouvidos, daí a ovelha tem uma tremenda, intensa dor de cabeça. Daí a ovelha fica correndo para cá e para lá, procurando até pedras. Os guias nos contam essas histórias com pedras duras para bater a cabeça nas pedras para tentar parar com a dor. E daí, quando isso acontece, as ovelhas entram em crise e querem se livrar dessa coceira e da dor. Daí batem a cabeça contra pedras, falei contra as árvores, mourões, arbustos, tudo que puderam encontrar. E esfregam a cabeça no chão procurando alívio, né? E daí, se não houver cura, não houver extração dessas larvas, o que acontece daí? As ovelhas até podem ficar cegas. E no final, até morrer. Olha só a solução. Para proteger as ovelhas, o que o pastor fazia? Isso os guias contam para nós. O pastor pegava uma mistura de azeite. Ele ungia a cabeça da ovelha, esfregando o óleo na sua lã. Especialmente em torno do nariz, em torno dos olhos e em torno dos ouvidos. Logo que o óleo era aplicado, imediatamente a ovelha ficava mais calma. Havia uma mudança no seu comportamento. Daí as ovelhas começavam a pastar tranquilamente. Irmãos, eu falei isso porque eu quero aplicar isso. Hoje, existe também esse enxame de moscas sobrevoando a nossa cabeça. Então, eu quero ler para vocês, queridos irmãos, Efésios 6, 17. As moscas são imundas. Nós hoje temos esses espíritos imundos, os anjos caídos, que agem nos lugares celestiais. Assim como essas moscas, enxame de moscas, sobrevoavam no ar. Hoje também temos esses enxames de anjos caídos, sobrevoando sobre nós. Agora vem o versículo 12. Mostra quem são nossos inimigos exteriores. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Assim como, é interessante, essa questão é aplicada para as ovelhas. Mas nós hoje somos as ovelhas do Senhor. E nós hoje também temos essa mosca nasal. Esse enxame de moscas, representado pelos principados e potestades que reinam nos lugares celestiais. E nós, sobrevoando-nos todos os dias, nos bombardeando, querendo depositar larvas no nosso nariz, nossos ouvidos, nossos olhos. Para entrar na nossa cabeça e nos corroer por dentro, nos corromper por dentro, nos contaminar por dentro. Agora eu vou pular para o versículo 17. Sete, tomai também o capacete da salvação. Para proteger o que, queridos irmãos? Proteger os seus ouvidos, proteger o seu nariz, proteger os seus olhos. Proteger a sua cabeça. Tomai também o capacete da salvação. É para não permitir que o inimigo, através dos seus anjos caídos, através dos seus principados e potestades, nos bombardeiem a nossa cabeça. Nos bombardeiem a cabeça com essas ideologias, com esses pensamentos, com as dúvidas. Com os pensamentos de baixa autoestima, todos aqueles inimigos interiores de que nós falamos. Eles são os inimigos exteriores, mas mandam aquelas bombas, mandam essas moscas varejeiras, moscas nasais, para vir até nós, depositar os ovos dentro do nosso nariz, que vai até a nossa cabeça e nos corroer por dentro. E daí viram os nossos adversários interiores. As dúvidas, a desobediência, baixa autoestima, dizendo essa palavra não é para mim. A incredulidade, todas essas que são essas moscas. Vamos ler Daniel 7, 25. Fala do anticristo aqui. É uma palavra profética sobre o anticristo. E isso já está acontecendo através dos bombardeios, do mistério da iniquidade. A palavra magoar aqui no hebraico significa desgastar, consumir, comer por dentro, importunar constantemente. Daí nós ficamos desequilibrados, emocionalmente, mentalmente. Irmão, nós precisamos proteger a nossa cabeça. Não permitir que o inimigo deposite os ovos das ideias, dos pensamentos negativos, das ideologias, das dúvidas. Foi assim que Eva caiu. Ela duvidou da palavra de Deus. O inimigo ali, depostou um ovo. Mandou uma mosca, depostou um ovo da dúvida no coração, na cabeça dela. E por causa das dúvidas, ela caiu. Vamos ler também, irmãos. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esse versículo vem logo depois, o versículo 5, que diz, os que se inclinam para a carne, cogitam. Cogitar quer dizer, pensa, usa a mente, coloca a mente nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, pensa, põe a mente nas coisas do Espírito. Daí vem o versículo 6. Uma melhor tradução, levando em contexto, levando-se em conta o versículo 5. Uma melhor tradução seria, a mente colocada na carne dá para a morte. Quando você coloca a mente na carne, você abre a sua cabeça para essas moscas, entre aspas, depositar os ovos. Que vão vir, daí vai chocar, e daí vai vir as larvas e vai comer a sua cabeça por dentro. Vai comer a sua mente por dentro. Mas a mente colocada sobre o Espírito é vida e paz. Nessa pandemia, irmão, nós somos muito vulneráveis. Que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, nosso espírito, para que possamos realmente colocar a mente no Espírito, para que tenhamos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O inimigo quer nos magoar, entre aspas, quer dizer, nos desgastar, nos consumir. Que o Senhor possa proteger a nossa cabeça. Porque, irmãos, quando a gente está consumido na cabeça, está neutralizado, nós não temos moral, não temos força, não temos o estado mental e psicológico para estar na batalha. Nós queremos desistir, nós queremos, não queremos mais sair ao campo de batalha. Essa é a estratégia do inimigo hoje. Atacar no aspecto físico e atacar no aspecto emocional e mental. Para expulsar essas larvas, tudo dentro de você, você precisa se encher da palavra fundamental e se encher da palavra profética que o Senhor está falando conosco. De que seja isso que domine a sua mente, a sua emoção. Para você estar motivado para participar das batalhas. Louvado seja o Senhor. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio assim, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim como a serpente depositou aqueles ovos em Eva, que viraram larvas, que a levaram a cair, assim também seja corrompida a vossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. O inimigo quer depositar esses ovos, das ideias, dos pensamentos, dessas coisas aí, do mundo. Daí a nossa mente é corrompida e o resultado é que nós nos apartamos da simplicidade. A nossa mente fica complicada. Não somos mais simples e também nos desviamos da pureza. Não somos mais puros, estamos contaminados. E por último, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, eu encerro com essa oração. É uma oração que eu faço. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz de Deus vem de uma outra dimensão. É a paz de outro mundo. Essa paz vem direto do trono de Deus. Não vem da nossa dimensão tridimensional, mas o tempo. Vem da dimensão atemporal, sem espaço. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Que Deus possa ungir a tua cabeça com óleo hoje na noite. Primeiro, no aspecto espiritual. Vinculando você com a cabeça. A cabeça já foi ungida. E agora essa unção, esse óleo, atinge todos os membros do seu corpo. Unge minha cabeça com óleo. Também significa o que foi falado nos domingos de manhã. É nós sermos encabeçados. Esse encabeçamento é através do Espírito. Representado pelo óleo. Quando esse óleo escorre da cabeça de Cristo. E desce até a sua barba. E chega a todas as partes dos vestes. Isso é o Espírito que chega até nós. Nós exercitamos o nosso Espírito. E nós somos encabeçados pelo Espírito. Através da unção desse óleo. O encabeçamento só ocorre através do Espírito. Espírito. Esse encabeçamento não é na mente. Não é na emoção. Não é na vontade. É através do Espírito. É o óleo. Que é o Espírito. Que escorre desde a cabeça. Cristo foi ungido. E agora todos nós que estamos vinculados. Firmemente vinculados com Ele. Como 2 Coríntios 1,21 fala. Nós também somos ungidos. Então a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E na parte da aplicação. Ungir a cabeça com óleo. É aqui através do Espírito. Primeiro no aspecto espiritual. É nós estarmos vinculados com Cristo. Estarmos encabeçados com Ele. Através do Espírito. E assim como Cristo foi ungido. Nós também somos ungidos. No segundo aspecto. No aspecto da aplicação. Ungir a cabeça com óleo. É que o Espírito protege a nossa cabeça e a nossa mente. Mais do que nunca. Hoje precisamos ser protegidos na nossa mente. A nossa mente precisa ser guardada. Protegida dos ataques do inimigo. Dessas moscas entre aspas. Que querem depositar os ovos. E fazer surgir as larvas que comem a gente por dentro. Isso vai acontecer com o anticristo. O anticristo vai colocar. Esses ovos da sua ideologia. É o que está na fronte. A marca da peça na fronte. Claro irmãos. Eu creio que pode haver uma coisa tecnológica no futuro. Um chip. Uma coisa parecida. Através do qual o anticristo vai controlar. Compra e venda toda a humanidade. Mas mais do que nunca. Nós não devemos facilitar não. Não devemos nos iludir. O que é uma coisa tão simples. Não é uma coisa bem mais complicada. São as ideologias. As ideias. Os pensamentos. É o ataque do anticristo. Que quer consumir a nossa mente. Ele quer pôr a marca aqui na nossa testa. Nos consumir totalmente. De dentro para fora. Aparece a sua marca aqui. Mas quando você. Oh querido irmão. Se enche da palavra do Senhor. Ora ele é a sua palavra. Se enche da palavra fundamental. Da palavra profética. Essa palavra vem de dentro para fora. É a sua testa. Na sua testa. Na sua fronte. Nós temos a marca de Cristo. Nós refletimos a Cristo. Louvado seja o Senhor. Então queridos irmãos. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarde o teu coração. E guarde a tua mente em Cristo Jesus.